Hélio Henrique Chico Show Hélio aqui de Hélio Show aqui de Pernambuco Recife, boa noite Chico Show Chico Show, todo mês eu faço uma viagem que eu participo de motogrupo agora eu nunca fiz uma viagem sozinho, estou planejando fazer uma viagem só e qual a dica que você dá para viajar sozinho, além de manutenção que tem que estar em dia, e um planejamento que uma pessoa tem que fazer e aí Chico Show, chegou a dica que eu sei que você também tem experiência na estrada e já vivi de você viajando sozinho valeu Chico Show, um abraço um beijo Hélio, eu gosto de viajar sozinho, eu prefiro sempre viajar sozinho, mas pô, quando eu tenho amigos que eu confio eu nunca viajo com desconhecido gente que eu não conheço, eu não viajo por isso que muitos de vocês pô Tio Chico, a gente quer ele acompanhar eu recuso, não rola nunca irei viajar com o que eu não conheço vou agradecer o carinho mas eu vou declinar porque viajar com uma pessoa desconhecida você não sabe qual o hábito dessa pessoa se essa pessoa tem experiência na rodovia e pode se tornar um problema para a viagem então Hélio o que eu lhe digo é você já falou, planejar a viagem planejar quantos quilômetros você vai por dia se você não tem hábito como eu já vi que você não tem hábito pô, faz aí um trajeto de no máximo no máximo 500 quilômetros tá? no máximo, cara e o ideal parar é uma coisa que o Guga a dia sempre fala né? meu amigo Guga eu quero mandar um beijo para a Hélia e para o Guga o Guga sempre fala parar antes de anoitecer parar antes de anoitecer tá vendo que que você tá no meio da estrada não rendeu muito ou porque tá chovendo ou porque a pista tá em no sigpare não tá rendendo a viagem ou por algum outro problema seja mecânico ou seja qualquer outra situação e que ocorre muito quando tem chuva pare antes de escurecer tá vendo que não tá rendendo umas 4 horas da tarde 5 horas da tarde dependendo se for aqui no Nordeste que escurece às 18 se for no Sudeste umas 5, 6 horas ou Sul para num posto pega o celular começa a procurar na cidade mais próxima com hospedagem pronto parou descansou tomou comeu a janta tomou café e acorda cedinho no dia seguinte para continuar a viagem é isso planejamento e essa dica que o Guga dá eu não cumpro tá muitas vezes eu não cumpro com isso mas não faça o que eu faço faça o que eu falo e o que eu tô falando replicando são os grandes mestres são os grandes viajantes são os caras que são exemplo para a gente a exemplo do Guga e eles sempre dizem isso tá parem antes de escurecer sempre porque viajar de noite é um risco é perigosíssimo e planejamento é tudo mas às vezes você tem problemas durante a viagem então é respeitar a moto respeitar a si mesmo e planejamento é tudo para uma viagem além de ter a moto como você falou a moto tem excelente estado de conservação se você tá economizando no pneu tá com um pneu muito ruim economizou no óleo economizou no sabe aí não viaja não não viaja não pra você tá viajando você tem que tá com a moto 100% a moto tá meia boca não faça isso a moto vai lhe dar uma dor de cabeça no meio da viagem tem que tá tudo impecável velho pra viajar viagem não é brincadeira não um beijo boa viagem viu helio